Onde? Fiquei bem aqui, daqui eu saí. Não, foi para ali, foi para ali. Eu fui para cá agora, eu acho que esturadou. Desnazei não. Desnazei, desnazei é que tem comida. Aí pede lá atrás de mim, só atrás de mim. Não, moleque. Você está aí, meu irmão. Você está aí, meu irmão. Você está aí, meu irmão. Ah! Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Não, eu já sabia. Eu roubo logo o cigarro. Vai, meu irmão. Ih, mas essa água é salgada. Ué, todo. Muito gelado, meu irmão. Muito. Put***. Muito. Lembra como é coroa faz isso aí, meu irmão. Ué. Coroa é macho, viu. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu estou dormindo, mano. Olha aí, ó. Tá sentindo nada, ó. Olha aí, meu Caio. Eu vi, você pegou um...